Nossas boas-vindas a todas as pessoas que estamos assistindo. Continuação do ciclo de diálogos, uma parceria entre a Ouvidoria Nacional do Ministério Público e a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, para o fortalecimento do Ligue 180 e do canal Ouvidoria das Mulheres. Eu sou Gabriela Mansur, promotora de justiça, e estamos aqui também com a Vanessa Berbel, que é coordenadora do Ligue 180. Hoje vamos falar sobre controle de qualidade e o atendimento nas ouvidorias. Convidamos, muita honra, prazer em recebê-la, a querida Yemi Brum, que é psicóloga e também é responsável pelo controle de qualidade da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Bem-vinda, Yemi. Prazer estar ao lado da Gabriela Mansur. E vamos conversar, então, o que é qualidade no atendimento. Yannis, pode nos dizer o que é um atendimento com qualidade e como a gente pode controlar a qualidade de um atendimento feito para as nossas mulheres, as mulheres que precisam fazer uma denúncia, as mulheres que precisam obter uma informação, por meio dos canais de atendimento das ouvidorias. Nós realizamos uma medição em relação a como esse atendimento acontece. Então, a ideia de um controle de qualidade em uma ouvidoria de direitos humanos é medir se o que chega para o atendente numa ligação é, de fato, registrado num formulário de denúncias e nesse extrato que depois vai ser encaminhado para o órgão competente. Quem realiza esse controle de qualidade? Como é essa estrutura? Hoje, na ouvidoria, nós fazemos a partir de duas pessoas, eu e uma outra colaboradora. A ideia é que a gente desenvolva um instrumento próprio de análise de qualidade. Então, nós estabelecemos indicadores para poder medir se o atendente registra todas as informações para esse órgão que recebe esse registro, tenha o máximo de informações para poder agir em cima do que aconteceu. E, Anny, então foi realizada uma metodologia, pelo que você nos colocou, e que ela vai realizar essa medição. Explica para a gente como que se dá essa metodologia. É por meio de pontuações? Quais são os principais indexadores que vocês desenvolveram? Com base em escutas dos atendimentos, nós elencamos determinados pontos que precisam ser cuidados, como, por exemplo, quando a gente fala de uma violação de direitos humanos. Se o registro da localidade foi bem feito, se o atendente atingiu um nível de detalhamento satisfatório em relação àquele fato ocorrido, se realizou as perguntas corretamente. Então, a partir desses indicadores, desses indexadores, a gente pontua através da escala Likert de 1 a 5. Depois, esses números geram dados que hoje são disponíveis no site do Ministério da Ouvidoria e também para o nosso controle interno, para que a gente possa, cada vez mais, entregar um atendimento satisfatório. Bom, então, esses diálogos estão vindo em boa hora. Porque eu, como promotora que atuo na ponta, recebendo essas denúncias, algumas vezes eu recebi denúncias, por exemplo, de fatos ocorridos em outro estado que veio para São Paulo e teria que ter ido para o estado em que foi o local dos fatos. Então, são detalhes que acabam atrapalhando a rapidez, a eficácia de um serviço como esse. Que bom que você tocou nesse assunto e que está havendo esse controle de qualidade. É muito importante. E, Anny, isso que eu gostaria também de perguntar. Então, nós temos critérios objetivos que são importantes para a investigação, né? Para que a doutora Gabriela, que recebe essa denúncia na qualidade de promotora, possa agir, assim como a delegada, assim como os membros da rede de atenção, né? Se essa mulher, ela precisa de um abrigamento, enfim, se ela precisa ser inserida em uma política pública. E são critérios objetivos. Além desses critérios objetivos, é também analisado a qualidade dessa escuta no sentido de um atendimento humanizado? Sim, a gente tem um foco específico no registro, para que esses órgãos possam receber esse formulário, esse registro com o maior número de informações possíveis. Mas, a partir dessa escuta, a gente faz uma rotina de análises. Então, a gente consegue identificar o que é importante dentro de um atendimento. Então, por exemplo, uma escuta ativa, onde esse atendente se mostra disponível, atencioso. E quando a gente fala em escuta ativa, é importante entender que não é só escutar, não é só um ouvinte. Então, esse atendente, ele precisa saber fazer as perguntas corretas, se colocar de forma cordial. Então, por exemplo, diferentemente de outras formas de atendimento, o atendimento telefônico, a gente não tem outros gestos. Não tem o olhar, não tem uma postura corporal que pode ser avaliada. E, então, se torna muito importante fatos como o timbre da voz, o ritmo da fala, a velocidade. Então, o nosso controle de qualidade, ele se atenta para todos esses elementos que podem proporcionar um acolhimento e uma coleta qualificada de informação. Isso é muito importante, porque o atendimento, no primeiro momento em que a vítima pede ajuda, muitas vezes é fator decisivo se essa mulher vai em frente na denúncia, vai conseguir sair dessa violência ou vai, infelizmente, voltar para aquele ciclo que ela estava vivendo. Agora, duas perguntas para te fazer. Os atendentes, você falou, os atendentes, são homens ou são mulheres? São exclusivamente mulheres ou existem homens que fazem esse trabalho? E a segunda pergunta é, existe uma devolutiva com as vítimas? Vocês fazem esse controle com as vítimas que utilizaram o serviço? Ah, você pode avaliar o nosso serviço ou o nosso atendimento? No Ligue 180, são exclusivamente mulheres, para que esse acolhimento possa ser potencializado da maior forma possível. No Disque 100, a gente tem homens e mulheres atendendo, que aí é uma demanda de idosos, crianças ou adolescentes e demais grupos vulneráveis. E, Ani, além da devolutiva para a própria pessoa ou o próprio usuário do serviço, a gente também faz uma devolutiva para a comunidade em geral, para a população saber como está indo a melhoria dos serviços da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos? Sim, todos esses indicadores que eu mencionei que são mensurados, eles são medidos e disponíveis no site da Ouvidoria. Então, cada indicador possui sua média, é possível ver através de período, é possível ver através dos indicadores. Então, é possível acompanhar toda a progressão da Ouvidoria e dessa qualidade de atendimento que a gente faz a mensuração. E é realizado também alguma ação em conjunto com os atendentes, com os coordenadores ali da central de atendimento, para que cada dia haja uma melhoria nesses padrões? Sim, a ideia é que a partir dessa aproximação dos atendimentos, a gente possa entender qual é a real necessidade de capacitação daquele atendente. Então, a gente realiza, por exemplo, calibrações mensais, em que a gente escuta áudios em conjunto, para poder avaliar e identificar quais são os erros, o que precisa ser aprimorado e fortalecer os pontos que estão funcionando também. Excelente! E esse trabalho que nós estamos fazendo é justamente para isso, para sensibilizar os atendentes, as colaboradoras do Ligue 180, da Ouvidoria das Mulheres e de todos os canais de denúncias que recebem qualquer tipo de denúncias sobre direitos das mulheres que são violados, infelizmente, diariamente no Brasil. Fiquei muito satisfeita em saber desse investimento do Ligue 180, na sensibilização, na formação, na capacitação das colaboradoras. É muito importante que elas estejam sempre atualizadas, informadas e, de fato, sensibilizadas com o atendimento das vítimas de violência, também com conhecimentos técnicos básicos para que essas denúncias cheguem até o ponto necessário para a proteção e acolhimento das vítimas. Muito obrigada e seja sempre bem-vinda nesses projetos, nessas campanhas e nessas parcerias. Parabéns pelo seu trabalho. Agora, para terminar, eu vou falar uma palavra, tipo um pingue-pongue. Eu falo uma palavra, a Vanessa fala outra e eu termino com uma palavra, para a gente fazer aqui uma conexão entre sentimentos e entre nossos valores e propósitos com as mulheres brasileiras. Vamos lá. Ouvidoria. Acolhimento. Ligue 180. Proteção e informação a mulheres. Mulheres. Devem ser protegidas, devem receber atenção e, a cada vez mais, saírem desse estado de vulnerabilidade que hoje muitas mulheres se encontram. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada, Yane. Parabéns pelo trabalho que está desenvolvendo. E para que a gente alcance 100% em todos os indexadores, eu tenho certeza que com você e com todo o time da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos e com as parcerias e com as parcerias, as pontes que nós construímos, né? Como aqui com a Ouvidoria da Mulher do CNMP, a gente certamente alcançará. Não esqueçam. Denunciem. Ligue 180, ouvidoria das mulheres, saia do ciclo de violência. Peça ajuda. Você não está sozinho. Até o próximo ciclo de diabos. Até o próximo ciclo de diabos.